Bebo todas é porque tenho dinheiro Tô resenha gravando tudo Um papudinho e não é da conta de ninguém Não, não, garçom Traz mais um copo É aqui pro meu companheiro Um garçom Mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu caia aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional, papudinho E carteira na mão Um garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Sou um profissional, papudinho E carteira na mão Um garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Eu bebo todas é porque tenho dinheiro Um papudinho e não é da conta de ninguém Um garçom Traz mais um copo É aqui pro meu companheiro Um garçom Mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Eu vou beber o dia inteiro Saia aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional, papudinho E carteira na mão E carteira na mão Eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim Eu bebo sim E carteira na mão E carteira na mão Um garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Essa aí vai para os amantes E apaixonados da cachaça Vamos! 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 Vamos!